Pessoal, hoje a gente vai testar Friday Night Funk pela primeira vez aqui no canal, atendendo a pedidos de muitos insistentes dos comentários. Se olha, se acaso eu não leio comentário, eu leio sim e eu tô vendo as sugestões de vocês. Vocês pediram pra gente trazer esse jogo? Eu não sei muito bem do que se trata, a gente vai testar pela primeira vez aqui, mas pelo que eu pesquisei, parece que a gente tem um personagem principal que chama Boyfriend, ou namorado, que quer namorar essa menina aí, só que o pai dela está no caminho e o pai dela é um ex-cantor, ex-rockstar, alguma coisa assim, e a gente tem que derrotá-lo na base da cantoria e da música, é um jogo super simples de setinha, vamo que vamo então, deixa seu like se você quiser que a gente traz mais aí, compartilha com os amigos e se inscreve no canal, bora lá. Aperte ENTER para começar. Eita caramba, modo história ou modo freeplay? Tá, vamo no modo história. Tutorial, semana 1, 2, 3, 4, 5, 6, cara, tem 6 semanas aí as paradas, tá? Vamo no tutorial então, vamo ver como é que, a última vez que eu joguei em jogo de setinha, tem muito tempo. Olha lá. Ah, bonitinho o jogo, cara. Ok, a gente é esse cara de azul aí, né? A gente tá enfrentando quem? Olha lá. Primeiro ela, né? Esquerda. Direita. Ok. Pra cima, pra baixo, pra cima, pra baixo. Esse cara canta igual o cacá do Animal Crossing, né? Interessante, velho. O que é isso? Passou! Mentira! Nossa senhora! Que estrago monumental foi esse? Caraca! Perdi toda a concentração. Ah, tem que segurar ali, ok. Estamos aprendendo, mas vamos perder no tutorial, na primeira tentativa? Não! É, ok. A namorada, ela canta muito, velho. Tá, eu vou de novo... Não, eu vou... E esse é normal ainda, cara. Que humilhação! Não, eu vou de novo para mostrar que aqui é assim. A gente alguma vez só aprendeu e depois a gente aprende. Agora eu já vi qual é o apelo da parada, né? É interessante. E eu imagino que a dificuldade disso vai aumentando, tipo o Guitar Hero, né? Que tem aí as suas buscas lendárias que era impossível de fazer. Vamos lá, vamos lá. Left, right. Left, right. Left, right. Left, right. É legal que você bate na cabeça, tipo, left, right, down, up, down, down, up, down, down, right. Olha! Agora a mãe ficou doida. Ah, errei! Meu Deus do céu! Serra a primeira serra 50 junto! Não! 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 Mas dessa vez a gente ganhou, cara. A gente já humilhou ela na primeira... Na segunda tentativa, vai. Na primeira a gente tava ali meio bolinha de ouro, tava aprendendo. Tava no normal. A galera faz do hard no... Eu vou... Eu vou... Eu vou na primeira semana aqui porque parece que tem uma historinha, galera. Vamos no normal primeiro. Conhecer um pouco mais do jogo. Depois a gente vê. Então, olha lá. Vai lá, Jo. Beleza. Você e eu. Eu e você. Olha lá. Isso aí deve ser o pai dela, que parece um zumbi. Caraca, velho. Beleza, beleza. Tá indo, tá indo, tá indo. Ah! Quase que eu apertei o negócio errado. Tô humilhando ele. Top e pom. Vai lá. Mas calma, calma. É o suficiente ainda. Tava bem. Que engraçado, cara. Tô humilhando ele. Tô humilhando ele. Tô humilhando ele. Tô humilhando... Que que é isso? Pera aí Que que é isso? O cara virou O handbitchbox Meu Deus Nossa, cara Não tava preparado por isso, cara Ó, foi Errei Meu Deus do céu Pra que tanta seta assim Logo de cara Eu sou iniciante Eu não tenho Eu tenho 5 anos O que que eu tô fazendo aqui Aí, mas tamo Tamo mandando, hein Ah, pertei tudo errado Nossa, fomos muito humilhados Agora, cara Assim como no Guitar Hero Você erra uma Você erra tudo Seu cérebro desaba Vira uma manteiguinha Com Q e zero Ó lá Passou de novo, cara Ok, ok Tamo recuperando É só a música não acabar agora Uh Estamos no normal ainda, né Depois que ficou Tem ainda mais Opa Passamos ele, hein Uh Ah, é Superam Parece tentando mais uma música, né Nossa senhora Calma aí Primeira semana é dramática Dramática, gente Vai lá Olha só que no... Opa Nossa Nossa Caraca, eu quase fui eliminado Por W.O. aqui Tá, passou tudo aqui, velho É aqui que a gente morre Deu nem tempo de respirar e comemorar Tá, tá passando até os básicos Nossa Eu tô estragado, galera É o nosso fim Talvez Mas a gente pode se recuperar Mas talvez não Meu Deus, cara O cara tá cantando Meu, 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 minha hora Nossa, meu cérebro Tá doendo meu cérebro, cara Meu QI caiu Foi pra menos cinco Morri Eu nem queria mesmo ter uma namorada Pra que isso? Morremos toscamente Perdemos uma batalha de dança Mas eu sou o cara iniciante Contra um cara ex-rockstar, galera Vai começar isso aqui de novo? Parece que vai, hein Vamos lá, vamos lá, vamos lá Supera, supera É o que tá faltando, galera Tá faltando mexer o pescocinho Nossa senhora, cara O cara me jama um combo desse tamanho aí Eu nem sei Eu nem sei o que fazer mais, cara Pera, já vou ser eliminado Ou talvez não Uh Aí sim Voltei da morte, hein, velho Eu tô vivo de novo Desce o dedo na setinha Não Eu aperto pra baixo Quando é pra apertar pra cima, cara Vai lá, pô de Drácula Erra aí, cara Uh Vale atrapalhar o amiguinho Opa Começando a ficar craque Eu sei que tem uma galera que tá treinando loucamente isso Meu Deus Passou tudo Ah, tem como apertar os dois juntos Ah, pode crer Tá Tamo vivo Mas tamo respirando por aparelhos Caraca, velho Primeiro assim É zoado, né Pegar da primeira vez Assim Mas vamos Ok Foi esses dois setinhas pra cima Que me mantêm vivo É As pra baixo me mataram de novo Ok Tá no normal Tá ok Beleza É É isso assim Obrigado por terem assistido Achei interessante Empolgante Desafiante E Talvez a gente pode fazer mais Mas sempre depende de vocês Fiz essa gameplay do começo aí Pra testar Um Friday Night Funkin Que vocês tanto pediram Obrigado por terem assistido Espero que tenham gostado Mandem dicas aí E top de like Manda pros seus amigos Quem sabe a gente não faz mais, né Não sei Grande abraço Valeu E tchau 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 Tchau